Dentre todas as 15 novelas que passaram no horário nobre da TV Globo na década de 2000, o clone de Glória Pérez foi a mais buscada no Google nos últimos 5 anos, segundo dados do Google Trends. As tramas que completam a lista de 5 primeiras são, por ordem, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, A Favorita e Caminho das Índias. As 5 novelas foram recentemente reexibidas na televisão, seja no Vale Pena Verde Novo ou no canal Fechado Viva. O clone foi originalmente exibida entre 1º de outubro de 2001 e 14 de junho de 2002, protagonizada por Giovanna Antonelli e Murillo Benício. Além de clonagem humana, a trama trata ainda de outros temas que haviam sido pouco abordados até então nas novelas, como a dependência química e a cultura árabe.